Olá pessoal, aqui é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje nós vamos para a segunda parte da preparação do substrato de cerâmica para poder a gente estar fixando as nossas orquídeas no vídeo anterior eu mostrei para vocês a forma vertical para a gente estar pendurando as nossas orquídeas no vídeo de hoje eu vou mostrar a forma horizontal para quem ainda não viu o primeiro vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês se tiverem interesse assistam e vejam como é que eu preparo a placa de cerâmica para ela ficar na forma vertical se você está chegando neste vídeo aqui agora e ainda não conhece o nosso canal fique à vontade para estar conhecendo e se gostarem do conteúdo fique à vontade para poder se inscrever aqui no canal nós temos muitas dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas também temos aventuras na mata, trilhas em hábitas de orquídeas então se você gosta de natureza e do cultivo de orquídeas de forma simples e descomplicada você está no lugar certo além do mais pessoal se gostarem do vídeo não deixe de dar aquele joinha porque será muito importante para o fortalecimento do nosso canal e assim vai contribuir muito para que eu possa estar trazendo cada vez mais dicas simples e com resultados bastante satisfatórios para a gente cultivar as nossas orquídeas 100 bichos de 7 cabeças e no final deste vídeo eu vou mostrar aqui alguns resultados muito satisfatórios para que vocês consigam perceber a eficácia deste tipo de substrato então pessoal vou utilizar aqui esta placa de cerâmica a forma vai depender do gosto de cada um a gente pode utilizar quadrada, a gente pode utilizar redonda daí vai depender de como você vai moldar esta placa de cerâmica eu utilizei aqui, quebrei assim, eu gosto de fazer de qualquer jeito porque de qualquer jeito que eu quero dizer assim peguei lá, esta cerâmica foi retirada, já foi utilizada a gente pode estar utilizando a cerâmica nova ou a gente também pode estar utilizando a cerâmica que já foi usada com restos de cimento os resultados são ainda melhores porque as raízes se fixam muito melhor mas não significa que a gente não possa utilizar ela nova também a gente pode utilizar e o enraizamento é muito bom também agora sim, ainda mostra ser melhor do que ela nova e aqui eu vou utilizar três pernas de arame então eu vou colocar uma aqui, a outra aqui e a outra aqui mas se fosse quadrado eu poderia estar utilizando quatro se fosse redondo eu poderia estar utilizando três isso aí vai depender do gosto de cada um outra questão pessoal, é porque eu gosto de coisas práticas então eu utilizo dessa forma peguei lá, dei uma quebrada vem lá de várias formas mas se você quiser algo mais padrão você pode mandar um macineiro, pedir para um macineiro serrar ou se você tiver habilidade, você mesmo pode fazer com a maquita mas é preciso ter muito cuidado porque são trabalhos perigosos pode, digamos assim, voar resquícios bater nos seus olhos tem a questão do pó então tem que ter todo um processo para poder você fazer eu faço dessa forma porque é a maneira mais fácil e mais prática da gente estar manuseando sem correr nenhum risco então vou fazer o seguinte ah pessoal, e outra questão bem importante quando a gente quebra a cerâmica ela fica com essas pontas aqui isso aqui a gente precisa ter muito cuidado no orquidário porque quando a gente pendurar a gente pode bater a cabeça e a gente pode se acidentar feio então o que é que eu faço vou fazer isso aqui eu vou quebrar com o alicate todas as pontas dar uma leve arredondada está vendo? aí ó isso aqui já diminui o risco porque isso aqui é cortante muito cuidado vou fazer cá pessoal por causa da tela do celular só dá uma uma leve arredondada está vendo pessoal? olha só como mudou está vendo? olha aqui não corta olha a diferença olha essa ponta isso aqui bater na testa é uma coisa dedonha vou quebrar pronto quebrei dou uma arredondada você pode também estar passando alguma coisa áspera está pronto está vendo? olha só arredondei arredondei não tem problema fiz isso com todos os lados olha só como a cerâmica ficou agora eu vou fazer o seguinte como eu mostrei no vídeo anterior eu vou fazer os dentinhos aqui para poder eu amarrar o arame está vendo? eu vou utilizar este lado este lado e este lado aqui vou colocar três penduradores eu vou fazer aqui os dentes está vendo? aqui prontinho está vendo pessoal? vou fazer dentinhos assim que é para poder o arame correr aqui por dentro e não desprender olha só está vendo pessoal? eu estou fazendo com a fora para poder não cair resquícios na tela do celular e trincar então é exatamente dessa forma aqui está vendo? então já preparei aqui os três lados que eu vou colocar o arame vou escolher aqui o tamanho do arame o tamanho pessoal como eu já disse vai ser de acordo ao tamanho da orquídea se for uma orquídea que cresce muito você vai utilizar um arame um pouco maior se for uma orquídea digamos assim de média para pequena não precisa você utilizar um arame tão grande tão grande para não ficar também digamos assim desproporcional e também desperdício mesmo né eu cortei aqui mais ou menos um arame de 60 cm que na verdade daria 120 cm 1,20 m porque é dobrado que é para poder fazer aqui o gancho está vendo? a laçada para poder pendurar torço aqui para ficar dessa forma olha só está vendo aqui vai ficar dessa forma e agora meço aqui para ver o tamanho corto a diferença para poder não ficar mais alto ou mais baixo mas também pessoal não tem problema nenhum ficar assim um pouco inclinado e a gente na hora que tiver fixando a orquídea a gente pode estar deixando na forma que a gente achar necessário a gente consegue cultivar também inclinada assim é até bom para poder não reter muita umidade porque como fica inclinado assim a água pode acabar escoando mais rapidamente do que se ficar retinho assim mas das duas formas dá para a gente cultivar sem problema nenhum vou cortar aqui o outro pedaço de arame pessoal no tamanho que é para poder eu fazer as três pernas prontinho cortei agora eu vou colocar aqui ó eu toço aqui e depois eu viro para o lado de cá e prontinho aqui o nosso pendurador dou uma arrumadinha aqui no arame é tudo muito fácil pessoal e agora eu vou começar a colocar o pendurador olha só utilizando aqueles dentes para poder eu fico estar o arame eu amarrar o arame alicate aqui agora para eu torcer tem que deixar bem torcido aqui pessoal bem apertado não muito apertado para poder não quebrar o arame mas a gente tem que deixar bem apertadinho para poder não correr quando a gente pendurar inclusive quebrou torci demais vai ficar um pouco menor porque eu vou ter que cortar esse tanto aqui pessoal acabou quebrando aí eu vou ter que plantar agora eu estava querendo plantar uma orquídea de grande porte agora eu vou ter que colocar uma orquídea de pequeno porte mas isso aqui não tem problema nenhum aqui amarriei o primeiro tá vendo é assim que vai ficar pessoal é muito simples quebrou Opa, é fácil, mas é só questão de, às vezes, dar uma enroscada aqui, mas a gente consegue, a gente centralizando, torceu aqui agora, só não posso quebrar aqui, porque se não eu vou colocar meu pendurador a perder, prontinho, já coloquei o segundo e agora eu vou para o terceiro. Prontinho. Agora vou torcer para poder ele ficar bem firme e não sair, vou cortar um pouquinho mais dessa, desse dentinho aqui para poder. Pronto. E agora ficou ótimo pessoal, ficou ótimo. Aqui ó. Faltou de novo. Torceu e apertou com o alicate. Então pessoal, é assim que vai ficar. E agora o que é que a gente faz? A gente só dá uma arrumadinha. Essa arrumadinha para poder ficar atraente. Dá até para plantar aqui uma orquídea de grande porte. Essas pontas aqui, pessoal, o que é que a gente faz? Essas pontas aqui, depois a gente pode dar e isolar aqui para baixo. Pode deixar para poder pendurar alguma coisa, bocache, tudo é útil aqui. Mas é assim que vai ficar o nosso substrato. Aqui é só questão de arrumar. Está vendo? A gente arruma e já pode pendurar a nossa orquídea. Está vendo? E agora pessoal, para encerrar o vídeo, eu vou mostrar aqui alguns resultados que eu já mostrei também no vídeo anterior, mas para quem não viu o vídeo anterior, possa estar vendo. Então olha só aqui os resultados desse tipo de substrato. Está vendo? Aqui é a placa de cerâmica na forma vertical. Está vendo? Várias frentes aí de brotação. O pseudógubo jovem se desenvolvendo aqui. Está vendo? Olha só. Então muito bom desenvolvimento, muito bom. Tem uma orquídea lá no orquidário já começando a florescer. Eu não trouxe para mostrar porque a gente não pode estar tirando a orquídea do lugar, principalmente quando ela está antecedendo a floração, porque pode acontecer aborto de botões. Então eu não pude fazer isso, mas posteriormente eu estarei gravando o vídeo para poder mostrar para vocês esse resultado. Olha a outra aqui também, na cerâmica, com várias frentes aqui. Está vendo, pessoal? Tudo isso aqui já se desenvolveu. Essa primeira e essa segunda aqui tem cerca de sete meses, sete, oito, nove meses, mais ou menos isso, que eu fiz o replante delas na placa de cerâmica. E elas estão se desenvolvendo dessa forma. E tenho esse outro resultado aqui, que foi esse substrato que eu preparei aqui agora. Este aqui na horizontal. Está vendo? Então a gente pode estar utilizando dessa forma também. Aqui eu plantei essas orquídeas aí anteriores. Eu plantei com tecido e a placa de cerâmica. E esta daqui eu plantei com esfagno e um pedaço de tecido também, fazendo aqui uma caminha. Mas você pode estar utilizando apenas o esfagno. O esfagno já é mais reconhecido no mercado, mas o tecido também tem resultados bastante satisfatórios. Resultados muito bons. Eu recupero muita orquídea com tecido. Então, se você não tem condições, ou você não tem acesso ao esfagno, e você tiver a cerâmica, tiver pedaços de tecido, que eu tenho vídeos aqui também no canal mostrando, você pode estar cultivando a sua orquídea sem problema nenhum. Então, olha só como está essa cateleana estolosa aqui. Muito saudável, se desenvolvendo muito bem. Olha só esse enraizamento. Está vendo? Recente também aqui que ela foi replantada. E já tem aí muitas raízes e inclusive raízes se bifurcando. Então, esses aqui são os resultados do cultivo na cerâmica, pessoal. Cultivo, já há bastante orquídeas na cerâmica. Eu sei que é um cultivo que dá muito certo, então eu não tenho problema nenhum. E quem tiver o interesse também em fazer o teste, fique à vontade e pode ter certeza que os resultados serão bastante satisfatórios. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.